No final da cantoria Roberto dança sem motivo No final da cantoria Roberto dança sem motivo Que até me parecia Uma bailarina do Ivo Que até me parecia Uma bailarina do Ivo Eu a dançar a desgarrada Da forma como bailava Eu a dançar a desgarrada Da forma como bailava Parecia a dança de espada Que este sete puxava Parecia a dança de espada Que este sete puxava Sabes que eu sou bem ativo Nesta nobre ocasião Sabes que sou bem ativo E aqui nesta ocasião Posso ser o próprio Ivo A malta queira e a ação Posso ser o próprio Ivo A malta queira e a ação Oh Roberto Oh Roberto olha cá É uma dança moderna Que faz esta criancinha É uma dança moderna Que faz esta criancinha Mas a ação só com a perna É uma ação muito fraquinha Mas a ação só com a perna É uma ação muito fraquinha Parabéns Parabéns amigo meu Pela ação que na perna vem Parabéns ao amigo meu Pela ação que na perna vem Porque o José e o Ezeu Já nem ação na perna tem Porque o José e o Ezeu Já nem ação na perna tem A ação desta perna empresto E desta perna está pronta A ação desta perna empresto E a desta perna está pronta E a ação que está no resto Isso fica por minha conta E a ação que está no resto A ação que está por minha conta É um grande sonho meu E a ação que está no resto E a ser festa de arromba É um grande sonho meu E a ser festa de arromba Gostava de ver o Eliseu A dar uns passos de quizomba Gostava de ver o Eliseu A dar uns passos de quizomba Olha que este malinha Está como eu nunca vi Olha que este malinha Está como eu nunca vi Eu por ter ação na perninha É que o Esteves está aqui Por eu ter ação na perninha É que o Esteves está aqui Se os sonhos é que consomem Dança que zomba como eu quero O Roberto vai fazer de homem O Eliseu é que é a mulher O Roberto faz de homem O Eliseu é a mulher Dança um quizomba e a primeira O meu caro amigo Dança um quizomba e a primeira O meu caro amigo O Eliseu é a brasileira Que vai vir dançar comigo O Eliseu é a brasileira Que vai vir dançar comigo Esta dança não se perdoa Não és leve do pezinho Esta dança não é boa Não és leve do passe-pezinho Parecias o Lisboa Depois de dois litros de vinho Aquilo que acontece Ao pôres a mão na cintura Aquilo que acontece Quando pões a mão na cintura É que daqui até pareces Que aguentas uma quebradura É que daqui só parece Que aguentas uma quebradura Que brasileira boa zona Tal pena é a malinha Que brasileira boa zona Tal pena é a malinha Se ela te pedir uma carona Tu diz solta para a carrinha Se eu te pedir uma carona Diz solta para a carrinha Anda cacho, sai e desceu Isto já enxou a cotomba Anda cacho, sai e desceu Isto já enxou a cotomba Brasileira juntou o corpo ao meu E vamos dançar o quizomba E vamos dançar o quizomba Baila antes que aborreça Oh cabecinha de nabo Baila antes que aborreça Oh cabecinha de nabo É uma mão na cabeça E a outra é no rabo É uma mão na cabeça E a outra mão é no rabo Para que isto seja notícia A brasileira te acata Para que isto seja notícia A brasileira te acata Eu só digo oi delícia Assim é que você me mata Eu só digo oi delícia Assim é que você me mata Vejam esta brasileira Eu vou dizer não sou torto Vejam esta brasileira Que já me quer deixar torto Se começa desta maneira A minha que me deixa morto Se começa desta maneira Eu em pouco tempo é que estou morto Isto parece uma novela Feita em São Rafael Isto parece uma novela Feita em São Rafael O Eliseu era a Gabriela O Roberto Coronel O Eliseu era a Gabriela O Eliseu era o Coronel E eu como o Troquei de Loguar O meu povo português E eu agora que vou cantar O meu povo português Como o Troquei de Loguar Canto por segunda vez Como o Troquei de Loguar Canto por segunda vez Já te estás a trocar Se julgas-te inteligente Na hora de pagar Vais receber igual a gente Pois na hora de pagar Vais receber igual a gente Digo adeus à comissão E a quem está no caminho Digo adeus à comissão E a quem está no caminho Para quem peço a proteção E as graças de São Martinho Para quem peço a proteção E as graças de São Martinho Cantoria e pezinho E desgarrada no adeus Cantoria e pezinho E desgarrada no adeus Obrigado São Martinho Obrigado São Mateus Obrigado São Mateus Obrigado São Mateus Para o povo do caminho Fiquei na graça de Deus Para o povo do caminho Fiquei na graça de Deus De Jesus e São Martinho, de Maria e São Mateus. De Jesus e São Martinho, de Maria e São Mateus. Adeus Eliseu e José, Roberto e povo honrado. Adeus Eliseu e José, Roberto e povo honrado. E adeus São Mateus que é o meu berço adorado. E adeus São Mateus que é o meu berço adorado. Obrigado.